Eu sou a Saga Rio de Janeiro aí, eu só quero saber se o Léo tá de dieta mesmo. E é o seguinte, tô indo pro Rio, vou bater lá no Léo, né, na casa dele lá. E aí, parça, como é que tá o shape? Tá chegando a data, né? Ele veio pra cá, realmente tava num... Revelou o shape, teve um desenvolvimento bacana, mas eu pedi uns detalhes diferentes pra ele. Caralho, desci que eu paro de mala. E quero ver se ele vai... como é que ele tá no... que eu vou aparecer do nada, né? Ninguém mandou mensaginha, rapaz. Vamos lá. Vai dirigir, Felipe? Ah, é lógico, eu tenho amor à minha vida, né, irmão? Fui pro Rio algumas vezes, lógico, já trabalhei pra caralho no Rio. Galera do Rio é top. Vamos dar um abraço pra geral do Rio aí. Fiz vários eventos já, mas... De carro também já fui, mas eu viajo mais de avião, né? Agora a gente tá evitando devido a pandemia que a gente tá, né? Então, a gente fez teste recente, tá tudo certo, tamo tudo zerado. Então, dá pra gente ir de carro tranquilo, sabendo que a gente tá seguro nessa situação atual, né? Mas, sabe como é, né? Seis horinhas de estrada é pesado, mas eu gosto de viajar de carro, mano. Eu gosto. Eu gosto de viajar mais com o meu, lógico, mas tá tranquilo. Prefere muito mais que ir de avião, né? Curtir uma extra. É, quando é trabalho, eu prefiro avião. Sabe por quê, irmão? Porque quando é bate e volta, como a gente vai agora há quatro dias, dá um time legal ainda. Se fosse ir hoje, voltar no outro dia, à noite ou de manhã, não dá pra mim, mano. Prefiro avião que é bate e volta. Agora dá pra dormir, voltar só na segunda, suave, entendeu? 430 km, pelo amor de Deus, velho. É, vai lá, Pedro e Bino. Tá tranquilo. Não, vou falar, eu gosto de rodar, até uns 700 eu vou de boa, mano. Depois de 700 eu já meio que já dou uma... Só se eu parar, 700 direto vai, mano. 700, eu também. 700 km. O máximo que você fez foi isso, Felipe? O máximo que você rodou? O máximo que eu rodei foi isso, 680. 700, não fiz mais que isso não, nunca rodei mil quilômetros direto, não sei se eu tenho esse... Acho que se parar e dar uma dormidinha de duas horas, ou dar uma meia horinha, assim, sabe? Acho que dá pra fazer, é tranquilo, tá ligado? Não é nada fora do normal, é que eu mesmo, eu começo, eu sou muito eufórico, começo a enjoar, começo a achar que já tá tudo igual. O bom que eu tenho é que eu não me distraio com o volante, mano. Eu tenho uma parada que é muito séria, assim, é dirigir mesmo. Então eu não tenho sono, é bem difícil. E quando acontece, se eu tô com alguém, eu passo o volante na hora, eu não fico forçando, tá ligado? O bagulho é isso. Não tem necessidade. Só porque eu vou dirigir, eu vou ficar forçando que eu tô cansado. Normalmente as viagens alemão que dirigem, né? Eu tô indo hoje porque... A última viagem eu tive uma experiência com ele de Curitiba pra São Paulo. era de 4 horas e 50, demorou 12 horas pra chegar. É, não foi culpa do caminhão que capotou, não. O caminhão capotou e depois tiraram o caminhão em uma hora e meia. E o resto das 3 horas a mais foi o quê? Dentro de São Paulo a gente ficou umas 2 horas e meia. Você sabe que foi, Viado. Não, mas foi a viagem mais longa da minha vida em horas, velho. Mano, eu não acreditei. Não chegava nunca. Não, e a gente com o avião pago, perdemos o avião. Não, a gente perdeu o avião. Bora! Bora! Caminhão, os caras da direita vêm pra esquerda na sua frente. Não tá nem aí, mano. Se eu não estiver dirigindo por eles também, é complicado, entendeu? Não tem que estar ali e girar o carro do Alemão aí, das Panteras. É o carro do Toguro, filma aí. Aí, Tog, esse é o caminho. Agora eu tô no Sport. Não monta aí. É Sport? Achei que era o Respond, não. Não é manual aí? Hã? Não é pra virar tipo manual? É mais esportivo. Tá vendo esse S aqui, ó. Se chama Sport. Não é super rápido. E o R é rapidão. Galera, se liga só. A gente tá em Aparecida aqui. Eu costumo vir sempre aqui com os meus pais, tá ligado? Mas o que me chamou a atenção na viagem foi que o Alemão pegou e falou, mano, é legal lá, né? Eu falei, é muito louco, mano. Mas eu falei, você já foi? Ele falou, mano, eu nunca fui. Eu falei, mentira. O Alemão nunca veio aqui. Então, tipo assim, eu acho que vale a pena no nosso percurso dar uma passadinha aqui só pra ele sentir, sabe? Um pouco aí de mais próximo da Nossa Senhora, de Deus e tal. Mas pelo fato de também impressionar. É uma igreja muito, mas muito grande. É um santuário muito grande, impressiona. Então eu acho que ele vai curtir. Eu acho que vale a pena a gente passar aqui pra ele conhecer, certo? Bom, chegamos aqui então no Santuário de Aparecida do Norte. De longe a gente olha assim, mas não tem tanta noção, né, mano? Eu acredito que tá rolando uma missa agora pelo horário, né? Vamos ver se a gente entra de boa lá. Mas pra ele conhecer mesmo, né? Pra ter um rango também, né? Cara, a gente vai parar pra comer, perfeito. Toda vez que eu vim aqui desde pivete, assim, sempre ela tá em construção, sabe? Tipo, mudando alguma coisa. Mas eu nunca vi isso aqui parado, assim, sabe? Ela sempre tá aperfeiçoando tudo, ficando bonito. Tijolinho por tijolinho. A máscara aqui já. O ambiente tava bem aberto, mas só pra gente falar melhor. E é isso. Vamos dar uma voltinha aí pra... Eu nem sei se pode ficar registrando aqui alguma coisa assim. Acho que pode, né? Mas o que eu queria falar mais era... Eu sei que as pessoas às vezes falam de... Temos várias religiões, mas... O importante é fé, vontade, crença, sim. Eu acho que tudo faz do seu subconsciente de acreditar, né? Eu tenho certeza que a fé é muito forte, tanto comigo quanto pra outras pessoas. E realmente milagrosa. Então... Então... É isso. Aí, Léo. Estamos chegando pro Rio, hein, irmão? Parei aqui pra... Com um pouco do Espírito de Deus, fé. Nossa Senhora de Aparecida. Comer. Manta a dieta, né, tio? Aqui o foco é 100%. E... Vamos ver se você tá cheipado, né? Animal aqui, cara. Pode ter repito. O que é o único lugar que tá aberto? Nossa, você tem um... Tudo bem? Você tem um talher descartável? Por favor. Pode me arrumar ou comprar, não sei. Tá bom, obrigado, viu? Escolou aí, Felipe? Ah, escolhi um talher pra dar uma salvada aqui, que tá... Ufa, molhado. O que você pegou lá no carro? Ah, peguei, né, ó. Que homem ligeiro. Tem que andar aí, não. Aqui é um lugar que tem um fluxo grande de pessoas, né? Será que eu tô muito louco com esse negócio? O bagulho é passar álcool em tudo, irmão. Olha o químio, ó. Não eleva a mão na... Olha o rango aí, ó. Quentinho, né, tio? Ó. Tá fome, tio. Caralho. Olha o fome, porque eu vou ter que segurar o potinho pra ele, né? Tá. Come mais, come. Vem. Ligeiro, né? Eu comi um pouquinho, né, meu? Comeu. Gosto da carne, né? Ele sentiu o cheiro aqui, né? Então, melhor dar um pouquinho, né? Ficar aguado é foda, mano. Seguinte, quem foi no banheiro foi, quem não foi não vai mais. Agora vamos direto. Já era? Vamos direto, tio. Eu acho que eu tenho bexiga pra ficar umas três horinhas direto acelerando aí. Você acha? Vamos, o que? Uns 300km, não sei, Felipe. Mais uns 300km agora. Coisa de três horinhas, vamos na moralzinha ainda, igual a gente vê. Não temos pressa. O mundo não vai acabar. Se Deus quiser, né? Então, seguir a estrada aí agora, que agora a gente vai chegar direto na casa do Léo. Um cafezinho aqui agora. Dá um grauzinho, né? A gente falou que ia parar nenhuma vez mais, mas eu sou muito imperativo. Eu não tô tomando a quantidade de água necessária do dia, né? Porque se eu continuar tomando água o tanto que eu tomo, a gente vai parar em todos os postos de gasolina em cada meia hora. E tu fala da distância, só tá aumentando, Felipe? Deu um trânsito agora, acho que é devido ao horário que a gente vai chegar. Acabamos atrasando, então a estrada lá embaixo, lá na serra, tá complicada. Então a gente meio que vai... Vamos de boa, né? Aumentou 40 minutos, sei lá quanto. Sei lá, deve ter caído caminhão. É normal, a estrada assim você tem que pegar de boa, né? Ponto, não dá pra tomar um café aí, né? Caralho, truta, tá quente, hein? Queimei a língua no barato. Fala, galera. Finalmente aí faltando seus 18 minutos pra chegada no Rio. Quer dizer, estamos no Rio e indo direto à Recreio Barra da Dijuca. E estamos agora exatamente na Transolímpica aí na Avenida. Eu tô parecendo... Eu tô narrando a parada, né? Veja bem, Uber... Veja bem, o Uberino aqui. Fez uma boa viagem, graças a Deus. E tipo, uma postura aqui, ó. Bom, estamos indo... Passar no hotel antes, né, pai? Passar no hotel, de boinhas. Depois a gente vai encostar lá. Fazer um rango, né? Já tô com fome de novo. Mantendo a dieta, o foco, o plano. E vamos passar lá no Léo ainda, certo? Então acompanha nós aí. Valeu. Bom, chegamos aqui agora no posto que foi difícil achar o Léo, viu? Confesso pra vocês. Caralho, velho. Caralho, que da hora, moleque. Que da hora, moleque. Porra. Cara, é grande ou não é, mano? Caralho, essa boleta aí, mano? Linda aí, velho. E aí? Beleza? Da hora, moleque? Beleza? Mecânica pra 500 cavalos, pô. Rodinho, noelho, de quanto? Mecânica pra 500 cavalos, pô. Aí, mano, onde que nós veio achar o Léo? Olha, chamamos o Léo na cebola aqui dos carros. Aí sim, hein, mano. Atrapalhar o momento dele ali de boa. Tá procurando o que aí, senhor? E aí? Eu fui no monstro. O que você tá procurando? E aí, irmão? Tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo? E aí, moleque? Onde eu passei? Tinha muvuca, tinha polícia? Agora a gente tá vivendo uma parada meio maluca, né? Porque a gente ali naquela loja ali vai abrir, é do amigo Yuri, que é membro do clube. Mas vai abrir o que hoje? Não, não. Ele tá reformando. Aqui é o nosso ponte, entendeu? Não sei por que cargas d'água e começou a quinta-feira a aglomerar carro aqui. Ah, o pessoal tá se encontrando aqui. É, porque a loja que vai abrir do amigo é de preparadora de carro. Ah, e tem bastante carro, é legal. Passei ali o menino, né? Meu carrozinho é 400 para 500 cavalos. Mecânica, tá da hora os moleque, mano. Eu gosto de golzinho para porra, velho. É, então, tu tem um, né? É, tem o Voyaginho, o golzinho. Aí aqui vai ser a sede do clube. Ah, é? A gente se encontra aqui sempre, entendeu? Aí o post deu uma reformada, ficou bonito e aí a galera começou a encostar. Porra, que top, mano. Bem legal, porra. E aí, como é que tá? Mas me fala uma coisa. Tô tranquilo, graças a Deus. Você fez boa viagem? Graças a Deus, você é uma boa viagem. Ficou de carro? Ficou de carro. Pegamos o carro da empresa lá e tacamos o pau na estrada. Vem com o nosso e tal, mas puta, mano. Pegamos o da empresa mesmo, já vem já milhão. Olha o barulho do bagulho. É, outra vibe, né, tio? O bagulho é da hora, eu gosto. Léo, é o seguinte. A gente tá aqui no videozão, eu vim falando o caminho inteiro. Tem evolução aí pra gente? Cadê? Tá com as comidas aí agora? Acabei de comer ali. É? 200 de prova e 250 de carboidrato. Eu vi lá que você postou bastante, marcando. Top, tô acompanhando. A gente gravou aquele outro videozão lá também, né? Eu cheguei aqui no posto. Eu falei assim, foi um que tava chegando. Eu falei, ó, demorou. Dá tempo de eu comer em casa. Sim, é a gente que demorou. Aí demorou mais meia horinha. Eu falei, quer saber? Eu vou ali comer. Aí eu fui ali no negócio ali, pedi um arroz com frango. Falei, pô, chef, faz aquele franguinho pra mim, na moral, sem sal. Dietor na monstra. É isso aí, mano. Então é o vídeo concluído de hoje. Não vou falar muito, não vou encher muito o saco do Léo aqui também. Chegar lá na casa do Léo, acompanhar ele as comidas, as coisas. A gente tá na rua hoje, mas depois a gente vai dar uma passada lá. Sim, pô, tu acabou de chegar aqui no meio de carro. Eu preciso de uma ducha. Pra dar uma descansada. Exatamente. Eu nem, pra você ter uma ideia, eu nem treinei porque eu tô com o corpo cansado mesmo, sabe? Pra não zoar mais. Então eu vou descansar realmente hoje. Uma viagenzinha de 5 horas de carro, é foda. Foi, a gente foi parando, viemos de boa, deu umas 6 horinhas até, viu? Foi tranquilão. É, mas cansa, né? Cansa, cansa. A gente vai ficar até segunda, né? Quatro dias. Quinta, sexta, é, viemos o dia inteiro hoje, sexta, sábado e domingo. Planejei umas paradas pra você. Ih, é mesmo? É. Começa amanhã, né? Preciso de um banho. Aham. O banho vai cair bem, hein? Vou te falar, já não sei andar de moto não, não vou acelerar nada. Tô zoando. Não é moto não. O que eu preparei pra você, acho que você já sabe fazer. Ah, é? É. Cebolada, tio. Se for a cebolada, nós tá pronto. Nós desceu pra cebola, tio. Pegar uma cura amanhã na praia. Bora? Hã? Ô. Então tá. Mas, mas fala uma coisa, né? Não ficar dando uma pavora nos caras na praia não, né? Não. Falando que nós vai bater nos caras na marreta, igual assim, mas ia antes. Eu só lembro do levo. Passar os frangos. É, velho, bagulho. E corria com o bastão atrás dos caras, tio. Não quero essa cebola aí não, né? Vamos azarar umas gatas. A gente vai bugar pra praia com o shape. Ah! No caso você, eu vou ficar quietinho. Ah, mas como você vai andar na praia de camiseta não, né, Léo? Ah, eu vou sacar, mas vocês não vão ver, né? Ah, entendeu. Então é isso. Talvez, talvez, não sei. Vai que amanhã eu me sinta confiante em mostrar. Então, finalizando o nosso vídeo de hoje. Saga Rio de Janeiro. Chegamos aqui, encontramos com o Léo. Acompanha aí que amanhã tem muita coisa aí que a gente vai gravar. Vai dar uma cebolada na página, Léo. Quatro diazinhos, eu e Felipe Franco no Rio de Janeiro. O que que vai rolar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti